Música Hoje aqui no canal mais um vídeo de um belo churrasco Mas para alguns né, uma carne como essa, o dianteiro Sempre falando, ah dianteiro é carne de segunda Meus amigos, em boa de primeira não tem carne de segunda Ainda mais, nesta belíssima qualidade aqui né Tirar a paleta, tirar o peito, tirar o acento Opa, o churrasco hoje é de novo, mais uma vez, mas diferente de acento Porém, até o nome é bonito O short ribs, que é feito aqui na parte do dianteiro Tiro a paleta, tiro o pescoço e vou começando a abrir Então né, vamos lá, sempre com a bela faca afiada Que a açougueira tem que ter a faca afiada Vamos começar a tirar as peças Começando pelo pescoço Música Se o pescoço já tem essa qualidade aqui Imagina o restante né meus amigos Sucesso garantido no assado Deixa comigo Aquela retirada da paleta Para começar o corte A 100 caiu Peito caiu E ficou só a paleta Então, vamos tirar o acento Vamos tirar o peito Porque, não esquece né O churrasco hoje é acento com o osso Música 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 Oita peça pesada Bom, agora né Olha que produto Só que, essa paleta Eu já vou guardar ela Porque tem um outro vídeo Esperando aí para o canal Que também vocês não podem perder Porque eu tenho certeza Do jeito que eu vou fazer ela Vocês nunca viram Então aguarde Eita bicho pesado Vamos lá Que não dá nada Retirada a peça Deste lado o peito bovino Deste lado o assém bovino Vamos preparar então agora A retirada Que eu quero Para fazer o assado Corta aqui Corta tudo muito fácil Faca afiada Carne macia Vamos cortar agora então O osso Para fazer esse corte Música Música Feito Música Agora Retiro O peito Este aqui também está sendo guardado Para outro assado Que vocês não imaginam Que vai sair daqui Já vamos ativar A parrinha Né Para dar tempo De terminar o corte E E começar a assar Né meus amigos Então Parrinha Pegando fogo Lenha Vai se transformar Em brasa E vai ficar Aquela maravilha Né meus amigos Então Agora Agora com este Assém Com osso Em cima da mesa Vamos preparar O corte Chamado De short ribs Mais ou menos Que o assém Com O osso Da costela Junto Bora lá Me acompanha aí Meu amigo Me acompanha E esse eu tenho certeza Que você vai gostar Tirando o primeiro pedaço Já tiro ele maior Gente Tá Para aproveitar ele depois Para Um outro corte Fazer uma carne de panela E tal Mas essa toalete Aqui na parte de trás Eu sou obrigado a fazer Né Para continuar o corte Então tira mais pedaços Olha gente Que carne Mais bonita Porém eu tenho Aqui na parte de trás Bastante osso Tem osso aqui também Um, dois, três Quatro, cinco Que são os ossos da costela Então como é que eu vou cortar Eu vou cortar Assim Para fazer Este corte Tá Aqui ó Vou pegar a faca E marcar E também cortar Com a serra Então como tem osso Vou pegar a serra E de novo deixar Já prontinho Para depois vir Com a faca Preparar ele todo E fazer aquele assado Ó Vou medir aqui ó E Com toda a calma O que eu estou usando a serra? Serra é para cortar O osso A carne A gente corta com a faca Serra encostando na carne Então quer dizer que acabou O corte do osso Olha o que eu fiz pessoal Para vocês entenderem Vou mostrar bem direitinho Tá Ó Aqui está o corte Ó Tá Esse foi o corte que eu fiz O primeiro Quero fazer outro Que é o segundo Que eu vou tirar dois deles Dois Short ribs Ou seja Assim com osso Ó Segundo corte ficou pronto Ó Já não tem mais barulho de osso Só carne Então Sai o segundo osso Aliás Sai a serra E aí O segundo osso também Já está cortado Meus amigos Então já que está o osso Cortadinho Né meus amigos Agora eu vou pegar a faca maior Para fazer Aquele corte Abre com a parte do osso E vem com a faca Forte Ó Primeiro ficou pronto É ou não é Bonito Mais lindo ainda Mais lindo ainda Olha aqui meus amigos Olha Olha o que que é isso Olha que qualidade Que genética Tá bonito Mas ainda não está pronto Vou fazer dois modelos De short ribs Tá Vamos lá Esse aqui Tá Notem que ele tem Esse osso Que chamamos de martelo O osso de trás E o osso da costela O osso da costela Fica E nós vamos tirando aqui As impurezas Para deixar esse corte Mega Mega bom Vai tirando O ossinho Aqui tem outro osso Ó Tá Só que ele está inteiro Com o martelo Então vamos deixar para tirar depois Vamos preparar Este lado Tá Aqui meus amigos Eu tenho um grande excesso De carne aqui na frente Tá Mas esse Eu quero fazer Exatamente Bem Bem feito mesmo Então eu vou retirando a peça E vou retirar também o excesso Que aqui gente É um belíssimo pedaço de costela Isto aqui depois corta ele E dá um belíssimo carreteiro Já diminuiu bastante O volume de carne Mas vamos deixá-lo mais bonito Aqui atrás Aqui atrás tem essa cartilagem Amarela Que tem que tirar Não pode ficar Aqui na frente Foi feita toda a parte De retirar os excessos E agora tem que tirar o grande excesso Que na realidade é O osso que a gente fala Então eu vou retirar ele aqui Vou cortar na serra de novo Tá Mas antes eu vou cortar a carne Pra deixar ele bem marcadinho E daí eu vou usar a serra Pra deixar esse corte Bem Bom E bonito Sabe qual é a grande dica desse corte? Vai no açougue E pede Agulha Ou a 100 Com o osso Uma fatia igual a essa Uma fatia igual a essa Simples E já pede pro açougueiro Na serra elétrica Que ele tem lá Marcar aqui Vou até mostrar com a faca Esse ossinho aqui Pedindo para O açougueiro Tirar esse ossinho fora Marcar Tirar ele fora Você chega em casa E só Pega Aquela boa faca Que você tem que ter em casa E extrai O ossinho Que é assim que eu vou fazer agora Só que eu vou fazer Com a serra manual Que eu estou no sítio Aqui as coisas Aqui nós vamos ter uma serra elétrica Então Depois de tirado então O ossinho Que a gente chama de ossinho Do martelo E ficamos aqui Com o corte Mais nobre do assinho Agora é só assar E partir pro abraço Vamos fazer o outro Deixar os dois prontos então Mesma coisa Tirar primeiro A parte Do martelo Nunca ir esquecendo Peça pro açougueiro Fazer pra você Tá Corte pronto E aqui na ponta Eu tenho O osso de costela Vai ficar inteirinho Porque ele está muito bonito Com bastante carne Já esse meus amigos Aqui ó Tem pouquinha carne Então eu vou deixar ele Mais bonito ainda Não esqueçam né A estética Do assado Sempre tem que constar O nosso jumato Não é só Ter Uma boa carne Short ribs prontos Em dois modelos Este aqui Com o osso limpinho E este outro Com toda a carne no osso Não esqueçam que eles são Um ao lado do outro Mas um tinha menos carne Na costela E outro tem mais Então eu deixo este aqui Com a carne E este eu tirei na pontinha Prontos? Agora É aprontar a grelha Brasa E assar Esta maravilha Grelha já está quente Agora né Isso não é mais segredo Né gente? Ó Limpar Com a gordurinha E deixar ela pronta Para colocar a carne Olha aqui meus amigos Ó Toda a suminha Da grelha Na gordura E a grelha está limpa agora Agora é só assar Vamos lá Vamos lá Sempre naquele modelo Cinco segundos Na grelha Ou na churrasca Que não é de espeto Sal Sal triturado Sal triturado Naquele jeitinho Antes de começar a assar Um lado Outro lado Aqui em cima um pouquinho Pronto meus amigos Pronto meus amigos Agora Brasa nela Enquanto a carne Está assando Fazer um aperitivo Com aquela linguiçinha Passados apenas 20 minutos Botei 10 de um lado Para a linguiça E 10 de outro E já está pronto Olha aqui Que loucura meus amigos E também Nesses 20 minutos Está na hora De virar a carne Olha a outra loucura Olha aqui meus amigos Bora voltar para o fogo Eita que está quente E degustar né Essa linguiçinha agora né E é óbvio né Que eu vou já Experimentar Apenas 15 minutos gente Olha aqui Olha aqui O mais fino Como ficou Como é que estão os dois Por dentro Vamos experimentar né gente Vamos lá Um mais fino E o outro E o outro Mais grosso Vou dar aquele corte Já tradicional E grande Para ver exatamente Como ficou Assim ó Com aquela Toda maciez Robusta Maravilhosa Vou dar um corte Vou dar um corte nos dois Para matar isso aqui De uma vez né gente Ah Peguei até o osso No corte Fiquei tão emocionado Peguei no osso E aí agora Vou montar aqui Para vocês verem O short rib De um lado E o short rib Do outro lado Que na minha opinião Costelas E o assém Que é esse corte aqui Tem sim O melhor sabor Do churrasco O que que achou? 35 minutos Ali ó No dianteiro E este corte O assém Com osso Está no nosso país Com um nome muito chique Short ribs Não esquece amigo Aqui No canal Marcelo Bolinha Carnes Você vai ver cortes E assados De um jeito Que tu nunca viu Gostou? Então dá like Mas gostou mais ainda? Se inscreve no canal Dá uma moral Para o gaúcho aí Que enquanto isso Eu vou degustar Essa maravilha Macio demais Saboroso demais É isso aí pessoal Agora o próximo vídeo Que está simplesmente Demais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho